Oi, eu sou a Maria, seja bem-vindo ou bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês o lugar que eu vou passar a maior parte dos meus dias esse ano, o meu cantinho de estudos. E se você me acompanha já há algum tempo no TikTok ou no Instagram, você sabe que eu adoro produtinhos de cantinho de estudos, adoro itens de decoração, adoro coisas pra organizar. E hoje eu vou estar mostrando tudo isso pra vocês, pra tornar aí o seu home office bem aconchegante, bem a sua cara, e ser bem útil nesse dia a dia. Quando mandaram todos os dentes pra casa, um dos maiores problemas que a gente teve foi em relação ao espaço de estudo e de trabalho. E foi bem nessa época que eu fui atrás de soluções baratas e fáceis pra poder montar um cantinho de estudos, um home office dentro de casa. Acredito que muitas pessoas também foram atrás disso. E todo esse processo tem vários vídeos aqui no canal, eu vou deixar em algum lugar aqui a playlist pra vocês assistirem. Esses vídeos, eles não estão atualizados, eles são marcados pela época que eu gravei. Então meu cantinho de estudos atualmente, ele tá bem diferente do que tá nesses vídeos. Só que eu acho justo e muito válido vocês assistirem, porque neles tem dicas muito legais e bem baratas, caso você esteja procurando como fazer um home office sem gastar muito. E sem mais enrolação, aqui atrás de mim tá a minha mesa atual. Ela é a maior mesa que eu já tive e eu gastei relativamente pouco pra fazer ela, em comparação a comprar móveis prontos. Eu vou deixar aqui também o link de como eu montei ela pra vocês e não assisti. Mas o foco do vídeo de hoje é arrumar essa mesa junto com vocês. Eu vou mostrar todos os detalhes da mesa e das coisas que eu vou estar organizando em cima dela. Então sempre que eu tô me sentindo desanimada, que eu tô procrastinando muito, eu vou lá e começo a organizar as minhas coisas e logo me dar vontade de fazer o que precisa ser feito. Seja estudar, seja trabalhar, enfim, ser produtiva de alguma forma. Então vamos começar. Gente, essa é a minha mesa. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. É muito importante você ter uma cadeira confortável quando você for estudar, porque você vai passar muito tempo sentado ali. Essa é a minha. E ela tem um apoio de lombar, que é uma das coisas mais importantes. E também tem apoio de cotovelo e ajuste de altura. O modelo dela é cadeira giratória Marily 217. Aqui tá a mesa. A minha mesa, gente, ela é basicamente um tampão de MDF aqui em cima. E tem os dois cavaletes embaixo. Então aqui tá a minha mesa. Lembrando que eu troquei ela de lugar no último vídeo aqui do canal. Se você ainda não assistiu, vai aparecer aqui em algum lugar pra você assistir. E agora eu vou organizar ela junto com vocês. Eu coloquei ela desse lado por causa da luz LED, que tá bem aqui, ó. Além disso, fica mais perto da minha estante, então fica fácil pra mim acessar os materiais que estão ali. Eu joguei todas as minhas coisas pra cá, pra poder arrumar a mesa, então dá tudo aqui. E isso tudo vai lá pra mesa ainda. Esse aqui é o móvel que vocês me perguntam muito lá no Instagram. Eu comprei ele pela Shopee. Eu não lembro direito quanto que foi, mas acho que foi uns 50, 60 reais mais ou menos. É só você pesquisar por suporte de computador, suporte de monitor, que vai aparecer lá. Ele é todo em MDF, assim como a minha mesa. É o mesmo material. Sim, eu já tenho ele há alguns meses e posso dizer que ele aguenta bem o peso das coisas. Eu já coloquei muita coisa nele e aguentou. E do lado de cá, a gente tem esse suporte aqui. Na verdade, é um suporte pra notebook da marca Lenshom. Eu vou deixar aqui embaixo também nos links. E ele é muito bom, gente. O material dele é de alumínio, ele é bem resistente. Tem essa curvinha aqui justamente pra você usar da forma que eu tô usando. E pra segurar o notebook também. Eu uso ele como suporte de iPad, então eu coloco o iPad aqui. Particularmente é um suporte que eu gosto muito e tô usando bastante. E do lado de cá, a gente tem a minha caixinha de adesivos. Aqui tem alguns adesivos, caderninhos, polaroides. Eu sou completamente apaixonada nos adesivos da Gravitano. Lembrando que tem cupom de desconto pros meus seguidores lá na loja. É só você usar Mareia antes de finalizar a compra, tá? E eu vou deixar o link do sticker book aqui embaixo também. E, gente, sério, ele direto tá esgotando. Então, se você já garantiu o seu, é o meu favorito de todos. E aqui do lado tem esse negocinho que é pra cortar. Cutting mat. Ele é bem grosso. Então, sempre que eu vou abrir alguma embalagem que eu vejo que o estilete vai pegar na mesa, eu uso ele por baixo. Vou começar a colocar as coisas aqui. E a primeira coisa é esse computadorzinho. Vocês sempre me perguntam muito sobre ele. Esse aqui é o Divundito. Ele é basicamente uma caixinha de música. Então, tem como você conectar no iPad por Bluetooth ou no seu celular. E aí, colocar a música pra tocar nele. O som é muito bom. Além disso, ele tem essas teclazinhas aqui. E essa tela que parece um computadorzinho mesmo. No menu tem a opção de música. Isso daqui é pra você brincar um pouco com os pixels, né? Fazer a sua própria arte. Aqui, eu não sei o que que é. Eu acho que é configurações. Aqui tem alarme. E tem uns joguinhos também. E também tem como você escolher algumas funções. Por exemplo, relógio. Então, também tem como colocar algumas imagens pra ele ficar passando. Colocar ele aqui. O próximo item são as minhas velas. Vocês perguntam muito sobre elas. E atualmente, eu ando usando as velas da Gravitando. Tem essa aqui que é a Stardust, que combina com o meu planner. Cada uma delas tem um cheirinho diferente. E uma função diferente também. Eu tinha uma coleção muito maior de velas. Mas, infelizmente, quando a minha estante caiu aqui no quarto, algumas velas quebraram. E aí, sobraram essas aqui. Vou deixá-las aqui do lado. Outras coisas que eu gosto de deixar aqui é a minha caixinha de som da JBL. Eu vou deixar o link também na descrição. Todos os produtos que eu estiver falando aqui vão estar na descrição, tá bom? Porque caixinha de som, gente, nunca é demais. As minhas canetas da Stedzer. Vocês também perguntam muito sobre esse kitzinho que eu tenho. 3 Plus Highlighter. Olha aqui. E por último, a minha florzinha falsa, porque eu acho que dá uma corzinha pro ambiente. Aqui embaixo, eu sempre coloco essa caixa. Que é uma caixa onde eu guardo meus fios, digamos assim. Então, tem carregador, fone de ouvido. Eu tenho que organizá-la direitinho. Então, aqui. A minha impressora da Fomemo. Tem um vídeo lá no TikTok sobre ela, mostrando como funciona e tal. Mas eu gosto de deixar sempre perto, porque é muito útil ter uma impressorinha mini perto. E aqui, esse espaço que sobra, eu gosto de colocar o planner. Também dá gravitando. O meu caderninho de ideias, que eu chamo de journal. Esse aqui é o Marea 1. E o meu Kindle também fica aqui. E aqui embaixo, já ficam coisas que eu não uso tanto. Como, por exemplo, esse planejador do TikTok. É um planejador de conteúdo. Vou deixar ele aqui embaixo. Esse plannerzinho da E-Craft. Essas duas bolsinhas também ficam aqui. Essa caixinha, que tem fósforo e isqueiro pra mim acender as velas. E naquele espaço, geralmente, são coisas variadas. Agora, ali tá ficando essa capinha do Kindle, que eu comprei errado. O meu Kindle não é o Kindle Paperwhite. É o Kindle décima geração, eu acho. E eu comprei o Paperwhite enganado. Então, essa caixinha tá ficando ali por enquanto, enquanto eu não devolvo. Aqui desse lado, eu gosto de deixar as coisas do meu setup. Então, aqui embaixo, eu gosto de deixar o meu teclado. O teclado que eu uso, gente, é esse da Logitech. É o modelo... É o modelo K380. Ele é Bluetooth. Conecta até três aparelhos. E eu uso ele bastante com o iPad. Muito mesmo. Então, ele fica aqui, pra não ocupar tanto espaço. E tem o mouse que faz conjunto com o teclado, também da Logitech. Esse é o mouse M350. Ele também é Bluetooth, mas tem a opção de você conectar por USB. E também, o clique dele não faz barulho nenhum. Ele é bem silencioso. Deixar aqui. E ele fica aqui do lado. O meu fone de ouvido é o da JBL. Esse aqui é o BT500, se eu não me engano. Ele também é Bluetooth, não tem fio. Mas tem a versão desse fone com fio. Algumas amigas minhas têm e falam que também é muito bom. Ele também é branco, pra combinar com o teclado e com o mouse. E eu deixo ele aqui do lado. Tem o meu iPad. Que ele fica aqui. E aqui, em cima da caixinha de adesivos, vai algumas coisas. Ali do lado do mouse, eu gosto de colocar a minha câmera. Então, ali é o espaço da câmera. Aqui fica isso aqui, que eu ganhei do TikTok. Mais pra decoração mesmo. Uma garrafinha de água. As canetas ficam aqui na lateral. Essa aqui. E aqui em cima varia. Mas, geralmente, eu gosto de colocar o meu reloginho. Que vocês também perguntam onde eu comprei. Esse reloginho aqui, eu comprei na Shopping. Ele foi bem baratinho. E é só você pesquisar temporizador de cozinha. Que aparece vários modelos legais. Ele tem esse imã, pra você colocar justamente na geladeira. Ou em um mural que você tiver. E essa coisinha, pra você apoiar. Então, eu ponho ele aqui, assim. Sempre uso quando eu estou estudando, pra fazer o método Pomodoro. Tem o meu suporte de celular. Eu deixo ele por aqui, também. E, por enquanto, é isso. A Ring Light, gente, geralmente, ela fica aqui. Sempre perto, pra eu poder gravar com ela. E aqui tá o resultado da mesa. Então, foi isso, gente. Espero que tenham gostado. E, se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. De comentar alguma coisa. E eu quero saber se vocês têm um cantinho de estudos. Se vocês tiveram um cantinho de estudos depois que começou a quarentena. Me contem como é que é o cantinho de estudos de vocês. Que eu quero saber. E, por favorzinho, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda bastante o canal a crescer. E eu continuar trazendo mais conteúdos pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever e de ativar o sininho também. E até a próxima! E aí